Voltando então gente com o nosso estudo sobre o Apocalipse Chegamos no último vídeo da série capítulo 22, o último capítulo do Apocalipse e o último capítulo da Bíblia também Quem dera arrepiar que estivéssemos na explicação do último capítulo da Bíblia já tendo explicado todos os outros antes Mas não, até então foi só o Apocalipse Claro que já explicamos também o Salmo 119 inteiro em outros vídeos, as nutrientes salvíficas e tudo mais Mas, esse vídeo é sobre o último capítulo do Apocalipse Como é que está a transmissão aí pessoal? Está boa? O áudio está bom? GTR? Estão me ouvindo bem? Está travando? Está com qualidade boa? Como é que está? Está ótimo? Então está bom Então vamos lá né gente, vamos continuar A gente abordou aí nos vídeos anteriores o capítulo 21 né E agora vamos continuar no 22 Boa tarde Cacau Seja bem-vindo Então vamos lá pessoal Porque temos que continuar né Temos muitos outros assuntos a voltar a explicar Então vamos lá Bom, eu não vou aqui recapitular tudo né pessoal O que já explicamos Mas eu posso falar brevemente aqui Todos os vídeos né pessoal que nós já fizemos estão aqui ó Na playlist no YouTube Apocalipse Explicado é a série No meu canal Romulo Ribeiro Você encontra então essa playlist Começando versículo por versículo Apocalipse 1.1 e a trindade Estudo completo Uma hora e dezessete minutos de duração Um vídeo explicadinho Aí depois Apocalipse 1.2.3 A explicação de todos esses versículos aqui Todo o capítulo Depois vai verso por verso Eu não deixei passar nenhum versículo Aí vem as cartas Aqui né No capítulo 2 Aí também no capítulo 3 Filadélfia, Laodiceia Tudo explicadinho pessoal No original em grego Como foi escrito a nova aliança tá Tá aqui ó Eu tô utilizando essa bíblia aqui inclusive Que traz né Os versículos e palavras originais Então a gente tá explicando nesse nível Tá E Além disso a gente tem aqui a visão do Criador no céu Explicamos também Muito interessante Aí vem o livro selado com sete selos Capítulo 5 Os quatro cavaleiros do Apocalipse Capítulo 6 Do 1 ao 8 A gente já explicou isso Nos quatro cavaleiros do Apocalipse Muito interessante A explicação dos selos e tudo mais Muito importante esses vídeos aqui pessoal Aí o quinto selo O que que é as almas debaixo do altar né Muito interessante E aqui depois o sexto selo né Apocalipse 6, 2, 17 É muito importante isso aqui também né gente Porque É Vai Vai explicar muita coisa Tem muito com tudo aqui pessoal Os 144 mil né Aí depois vem O sétimo selo e as quatro primeiras trombetas Tudo explicado gente Tudo explicadinho Então a playlist já está toda aí no YouTube Tá As duas testemunhas Ok Quem tinha antes dúvidas sobre as duas testemunhas Está aqui a explicação né Depois vem a sétima trombeta Lembrando que Aqui está o fim Porque o Apocalipse pessoal Ele está escrito em ciclos Não está em ordem cronológica Está em ciclos Tá Então ele vai e volta Né Aqui a igreja e o dragão A mulher e o dragão Muito importante também Capítulo 12 Aí O anticristo O falso profeta A imagem da besta Capítulo 13 De Apocalipse A marca É muito interessante né Depois aí a condenação O lagar Os vencedores As sete taças da ira do criador Também já foi tudo explicado Pessoal Todos os vídeos longos né Nenhum curto A Babilônia O julgamento da Babilônia As bodas do cordeiro A volta do Messias Em Apocalipse 19 11 a 21 Já explicamos E não vai estar aparecendo Aqui já A explicação do capítulo 20 Que vai falar sobre o milênio Porque eu ainda não carreguei Esse vídeo para o Youtube Mas logo vou carregar E na verdade Você que já está vendo Esse vídeo aqui agora Pelo Youtube Que vai ver no futuro né Já vai estar lá o vídeo né E aí o 21 Também já Explicamos Que é o 20 Que é o milênio E o 20 Que também aqui É o julgamento É muito importante E aí o 21 Já é novo Você é a nova terra Também a gente Viu aqui Hoje de manhã Esse vídeo E agora o 22 Estamos então no 22 E vamos encerrar Apocalipse com o 22 Beleza Vamos lá então gente Essa bíblia aqui Eu comprei Pela internet Na editora Herdos Diretamente Bíblia interlinear Português grego Só que eu recomendo Uma outra bíblia Seria mais interessante Que é a bíblia de estudo Palavra-chave Hebraico-grego Só que ela está bem mais cara Hoje Bom vamos lá Então vamos continuar pessoal A gente não vai terminar Nunca esse aqui Então me mostrou O rio de água Da vida Brilhante como cristal Que sai do trono Do criador E do cordeiro Bom Aqui É simplesmente Uma continuação Tá pessoal Nem deveria Inclusive Estar dividido Por capítulos Muito menos O 21 e o 22 Porque vamos tratar Da mesma coisa A criação Do novo céu Da nova terra Então nós já explicamos Aqui o 21 inteiro 27 versículos No vídeo passado E aí O João Simplesmente Continua vendo As coisas E então Me mostrou O rio Da água Da vida Né Depois eu vou pegar Aqui a bíblia Tá pessoal Eu vou Mostrar palavra Por palavra Tá bom No finalzinho Primeiro a gente vai ler No português Só pra facilitar Nosso entendimento Ou eu posso Então mostrar Aqui um por um De uma vez Né Ó O 22 Se a webcam Resolver focar Né Daqui Mil anos Ela foca Olha Aí pronto Então É O 22 Ó E me mostrou Um rio De água A água ali Udatos De vida Veja Água De vida Zoís Como eu expliquei Nos livros passados Pessoal Zoís É uma palavra Tá Que remete A vida Eterna Vida pra sempre No grego Também tem outra palavra Pra vida No grego Que é Bios Só que daí É vida que termina Tá Então Na nova Terra Vai haver Um rio Pessoal De água Da vida Olha que coisa Interessante Brilhante Como cristal Que sai Do trono Do criador E do cordeiro Olha só isso Não Recém começamos João Recém começamos Muito interessante Isso aqui Né Então vai ter um rio Que vai sair Do criador Né Agora se isso é simbólico Ou não Se é literal Ou não Ninguém pode dizer Porque A gente não sabe Pessoal Porque É a mesma coisa Que dizer Que a vida Vai sair Aqui Diretamente Do trono Do criador Do cordeiro Água Da vida E água Tem vários Significados Na bíblia Então Né Pode significar Muitas coisas O verso 2 No meio Da sua praça De uma A outra Margem Do rio Está a árvore Da vida Que produz Doze frutos Dando o seu fruto De mês Em mês E as folhas Da árvore São para a cura Dos povos Olha isso E aí O verso 2 Em meio Da praça Platias Praça Platias Da cidade Né E do rio Aliás Do rio Não Né Porque Ela tem Ordem E Daqui E Dali Do rio Ou seja No meio Né A árvore Da vida O árvore De vida Produzindo Então Doze frutos Ou a ordem Como está invertida No grego Né De uma Outra margem Do rio Significa Cada mês Dando o fruto Dela E as folhas Da árvore Para a cura Das nações Então gente Aparentemente Vamos de fato Conhecer A árvore Da vida Assim como Foi no início Do Éden Né E E E essa árvore Da vida Ela Aparentemente Vai ser usada As folhas Da árvore Para a cura Dos povos Então vai haver Doença Na Na nova Terra Crio que não Mas Para manter Os povos Bem Né A gente não sabe Muito bem Pessoal Isso aqui Não A gente não Precisa Investir Muito tempo Aqui Porque assim Depois da volta Do Messias Tudo isso aqui Vai ser esclarecido De fato Mas É interessante Esse assunto Então Vai dar frutos Doze frutos Dando o seu fruto De mês Em mês Será que Esse fruto Tem alguma coisa A ver Com vida eterna Porque Lá em Gênesis A gente encontra Que o criador Expulsou Adão e Eva Do paraíso Para que não Ficassem comendo Da árvore Da vida E vivessem Para sempre Você se lembra disso Né É isso que diz lá Então O que será Que mantém Ó Em Gênesis Vamos lá Rapidão Gênesis 3 Olha ele pecou Né Vamos ver aqui Aqui Então disse O criador Logo após a queda Eis que o homem Se tornou comum De nós Conhecedor Do bem e do mal Assim que não Estenda a mão E tome também Da árvore da vida E coma E vive eternamente Essa árvore da vida Faz uma pessoa Viver eternamente É ou não é São coisas Deixa eu me ajeitar Aqui na cadeira Só pessoal São coisas Que é de se pensar Né Pois é E aí Seria literal Repiar Boa pergunta Será que não é outra coisa Não sabemos Tem coisas Que não sabemos Né Então Aqui o verso Dois Já mostrei Né O três Nunca mais haverá Qualquer maldição Ó Tá vendo Doença Seria uma maldição Pode ser que sim Né Então não vai haver Por quê? Porque essa árvore Vai estar lá Então aparentemente As pessoas vão usar As folhas Dessas árvores E o fruto também Nela Estará o trono Do criador E do cordeiro Os seus servos O servirão Ó Pra quem acha que vai Fazer nada Depois da glorificação No novo céu Na nova terra Né Não pessoal A igreja será serva Seremos servos Do criador E do cordeiro Ou seja E os servirão Ou seja Alguma coisa A igreja vai fazer Olha que interessante Né Agora A pergunta é O que? A bíblia não diz Bem ao certo Apenas que a gente Vai servir Interessante Então pra quem acha Que não vai fazer nada Pelo contrário Vai ter muita coisa Pra fazer Contemplarão a sua face E na sua fronte Está o nome dele Olha o nível Então agora sim De fato Toda a igreja Vai poder ver O criador Diretamente E o messias O nome na fronte Significa que é Propriedade Tá Ele será o nosso Dono Assim como já é Né Então Já não haverá noite Nem precisam eles De luz De candeia Nem da luz Do sol Porque o senhor O criador Brilhará sobre eles E reinarão Pelos séculos Dos séculos Veja Isso aqui eu já expliquei No vídeo passado Né Não precisa de luz Do sol Porque o próprio Criador que vai iluminar A glória dele É suficiente Para iluminar tudo Tá Literalmente Ok Disse-me Disse-me ainda Essas palavras São fiéis Verdadeiras O senhor O criador Dos espíritos Dos profetas Enviou o seu anjo Para mostrar A seus servos As coisas Que em breve Devem acontecer Veja Em breve Devem acontecer Isso aqui Foi escrito Há dois mil Anos atrás E já foi escrito Que em breve Devem acontecer Isso porque Dois mil anos Para o criador É nada É nada Sete Eis que venham Sem demora Bem-aventurado Aquele que guarda As palavras Da profecia Desse livro Ó Agora a mensagem Para todos Bem-aventurado É A pessoa alegre A pessoa que vai Ser abençoada É aquela que guarda As palavras Da profecia Desse livro E aí Eu pergunto Para as pessoas Que rejeitam As palavras Que estão escritas Nesse livro O que vai sobrar Para elas Né E ele vem Sem demora E hoje Pessoal Diante das profecias Que já Aconteceram Estão prestes A acontecer Estamos mais Perto ainda Ele está As portas Pessoal Falta muito Pouco tempo Falta muito Poucos anos Para ele voltar Só falta Uma única Profecia Pessoal Só falta O anticristo Aparecer E depois Vem todas As pragas Do apocalipse Então só falta O anticristo Aparecer Verso 8 Eu João Eu João Sou quem Viu E ouviu Estas coisas E quando As ouvi E vi Prostrei-me Ante os pés Do anjo Que me mostrou Essas coisas Para adorá-lo As visões Que o João Estava tendo Eram tão fortes Tão estupendas Tão assim Vamos dizer Fora da realidade Atual Do João Que ele Viu um anjo Lá E se prostrou Os pés Dos anjos Para adorá-lo Na ignorância E aí Verso 9 O anjo Diz Vê Não faças Isso João Eu sou Conservo Teu Dos teus Irmãos Os profetas E dos que guardam As palavras Deste livro Bom Adora Ao criador Olha só O anjo Falando para adorar Somente o pai E aqui É uma base Infelizmente Que os As pessoas Que acreditam Na doutrina Da pré-existência Que eu não concordo Eu não concordo Usam Eles dizem Ó tá vendo O anjo aqui Tá dizendo Que era Conservo De João Ou seja Dos irmãos Dos profetas Ou seja Numa outra Sei lá Quando Era O anjo Também Era um humano E aí Foi glorificado Também E nós estamos Hoje vivendo O que o anjo Já viveu E antes Nós éramos Anjos Também Por isso Ele também Tá falando Isso Seríamos Anjos Segundo Essa doutrina Da pré-existência Aí a gente pecou Lá no céu Da gente veio Aqui pra terra Nós somos avatares Em corpos humanos E aí quem Perseverar até o fim Vai ser salvo E quem não São os anjos Reprobos E os anjos Eleitos Pronto E aí nós somos Anjos Mas em corpos humanos E aí A pessoa No final Vai ser salva E vai virar Um anjo Igual aos outros Eu não creio Nisso Tá Eu vejo Que o criador Criou os anjos Primeiro E o ser humano Depois E bem diferente O que eu creio Aqui é que O anjo Tá falando Que temos O mesmo pai Só Acabou Isso Por isso Falou com o servo Porque ele também É servo do criador Só isso Pessoal Disse-me ainda Não celes as palavras Da profecia Deste livro Porque o tempo Está próximo Ou seja Escreva João Não cela isso aí João Não guarde Escreva logo Avise os demais Continue O injusto Fazendo injustiça Continue O imundo Sendo imundo O justo Continue na prática Da justiça E o santo Continue a santificar-se Aqui Significa Que o bode Ele nasce bode E continua bode Não consegue Ser salvo O imundo A mesma coisa É o joio O joio é joio O trigo é trigo Não tem como O trigo virar joio E nem o joio virar trigo E nem o bode Virar ovelha E nem o ovelha Virar bode E já nascem assim A gente explicou isso Nos passados O justo Continue na prática Da justiça Está dando uma esperança E o santo Continue a santificar-se Ou seja Uma esperança Continue assim Porque a esperança É certeira E eis que venho Sem demora Olha só Olha quantas vezes Que está falando aqui Que vem sem demora Que o tempo se aproxima Várias vezes E comigo está o galardão Recompensa Pessoal Galardão Recompensa Que tenho para retribuir A cada um Segundo as suas obras Aqui a recompensa A recompensa Pessoal Assim como O julgamento Também é segundo as obras O galardão Também O galardão Para os salvos Também Isso está lá em Coríntios Também que fala Sobre as obras De cada um Que vai ser colocada No fogo Então isso é muito interessante Porque Inclusive No último capítulo De Apocalipse Está falando Eis que venho Sem demora Eis que venho Sem demora Está falando isso Porque é o último capítulo Aqui fechou o cano Encerrou o último capítulo Da bíblia Galardão Galardão Eu acabei de falar É recompensa Os salvos Além de serem salvos Conforme as obras Que fazem aqui Também tem recompensa Ele vai retribuir E ele vai retribuir Cada um segundo As suas obras Então quanto mais A pessoa vive De fato o evangelho Maior vai ser o galardão Quanto mais Falhas Erros Ceder ao pecado O salvo Comete Menor Será o galardão Ó É uma referência Salmos 62 12 E a ti senhor Pertence a graça Pois a cada um Retribuísse Segundo as suas obras Jeremias 17 10 Eu o senhor Esquadrinho o coração Eu provo os pensamentos E isto para dar A cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto Das suas ações Ó Galardão Jeremias 32 19 Grande em conselho Magnífico em obras Porque os teus olhos Estão abertos Sobre todos os caminhos Dos filhos dos homens Para dar a cada um Segundo o seu proceder Segundo o fruto Das suas obras Mateus 16 27 Porque o filho do homem Adivina a glória De seu pai Com os seus anjos E então retribuirá A cada um Segundo as suas obras Romanos 2 6 Que retribuirá A cada um Segundo o seu procedimento Romanos 14 12 Assim pois Cada um De nós Dará conta De si mesmo Ao Criador Veja Individual Pessoal 1 Coríntios 3 8 Ora O que planta E o que rega São um E cada um Receberá o seu galardão Segundo o seu próprio Trabalho 2 Coríntios 5 Porque cada um Levará o seu próprio Fardo E Apocalipse 2 23 Matarei os seus filhos E todas as igrejas Conhecerão que eu sou Aquele que sonda Mentes e corações E vos darei a cada um Segundo as vossas obras Gente do céu Veja que tudo Vai ser pesado No dia do julgamento E vai ser Conforme as obras E inclusive Ele esquadrinhando O coração Ele vai julgar Inclusive Intenções Pessoal Tem um texto aqui Inclusive Extremamente pesado Que Está em Hebreus Mas talvez Numa outra oportunidade A gente abre Eu sou Alpha e Omega O primeiro E o último O princípio O fim Já abordamos isso Muitas vezes Nos outros vídeos Bem-aventurados Ele fala dos salvos Ele fala dos salvos E agora fala dos condenados Fora da cidade Ficarão os cães Os feiticeiros Não só da cidade Mas de toda a nova terra Os impuros Os assassinos Os idólatras Todo aquele queima E pratica mentira Em comparação Vários Vários nomes Graça água É o chamado Bêbado de graça Prega para 100 pessoas Num lugar Só dois se convertem Por que os outros Não se converteram? A pregação foi a mesma As palavras foram a mesma O pregador foi o mesmo O momento Que eles ouviram Foi o mesmo Por que dois se convertem E os outros não? Ah, porque não quiseram? Sei, mas ninguém quer João 5, 40 Contudo, não quereis vir a minha Para teres vida Efésios 2, 1 a 5 Estando mortos Em delitos e pecados Ninguém quer Fato é que o Criador Tem seus eleitos Fato é que o Criador Tem seus predestinados A salvação Por isso que em Atos 13 48 diz E creram Os que haviam sido Destinados A vida eterna É por causa Da eleição Que alguém crê Não é por causa De outra coisa Entenderam? Então olha que bênção Pessoal Quem está ouvindo Isso aqui Hoje E é eleito Vai se converter Talvez não hoje Mas talvez algum dia Ou hoje Não sei O espírito E a noiva Dizem Vem O espírito Está chamando Você Ao arrependimento Arrependa-se Dos seus pecados Ele fala Para você Através da palavra Através da bíblia Através de um pregador Através de pessoas Ou de muitas Através até Da sua consciência Ele está te chamando Nesse exato momento Vem para a salvação Arrependa-se E confie E confie totalmente No criador E no sacrifício Do messias Ok? Esse é o chamado Aquele que ouve Você está ouvindo Então Ok Arrependa-se E aquele que tem sede Venha Aquele que ouve Diga Vem Aquele que tem sede Venha Você tem sede Do criador Então Se você quiser Receba de graça Da água da vida Essa é a pregação Do evangelho Você vai receber De graça Da água da vida De graça De graça Sim De graça A palavra que está aí É o que? Tem que pagar por isso? É incrível Que os arminianos Eles Deixa eu me arrumar aqui Que os arminianos Eles Não, não Você tem que Fazer alguma coisa Não é possível? Como é que é de graça? É de graça Talvez nem Acho que o português Eles entendem Né, pessoal? É É Eu acho que Segundo alguns Tem que pagar Um curso Para ter isso aí Não, pessoal É de graça Basta você se arrepender De fato E crer no criador Você Se arrepende Você crê Você deposita Confiança No sacrifício Do Messias Você crê que ele Morreu por você Você Entende Que agora Que você Merece A condenação Por Pecar Por ser um pecador Porque a lei Porque a lei do criador Diz que A punição Pelo pecado É a morte E por isso O Messias Teve que morrer No seu lugar Você compreende isso Que se não fosse o Messias Você já estaria morto E condenado Ao lobo de fogo Então veja que graça é essa Isso é graça Isso é a salvação Esse é o poder Esse é o poder do criador Para a salvação De todo aquele Que crê Então Se você acredita nisso E mudar De vida E manifestar Os frutos Vai ser evidência Que você foi salvo Então Você vai beber De graça Da água Da vida É a maior bênção Que você pode ter Você crê nisso Glória ao pai É por isso Sim, Júnior Enéas Podemos com certeza O meu pai e minha mãe Por exemplo Nunca Viram ou foram Num estudo bíblico Por exemplo Não gostavam Não queriam nada Eu falava Vamos ler a bíblia Não, nunca leram a bíblia Eu comprei duas bíblias Para eles E não liam E Até que eu fiquei Um mês inteiro De joelhos Orando de manhã Uma hora da manhã Uma hora De manhã cedo Mais uma hora Ao meio dia E mais uma outra hora Antes de dormir Três horas por dia Durante um mês inteiro Eu orei Somente intercedendo Pelos meus pais Para que começasse a entender A palavra do credor Adivinha o que aconteceu Começaram a ir em estudos bíblicos Que eu estava indo na época O meu pai chegou a fazer Um curso de teologia Só a oração A oração tem poder pessoal Então Júnior Você deve orar Por ele Para que abandone O vício do alcoolismo E comece E entenda pessoal As coisas nesse mundo Elas têm certas coisas Porque você tem que entender Que a oração É algo muito presente No evangelho E na nossa vida E a oração Move coisas Sim Só que tem que estar Dentro da vontade do pai Existem coisas Que você pode orar 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 E nunca vai acontecer Porque não está dentro Da vontade do credor Um exemplo simples Ore aí ao credor Para ele te dar Uma Lamborghini De 5 milhões de dólares E Sei lá mais o que Você acha que ele vai te dar isso? Para que? Se não estiver nos planos dele Ele não vai te dar Se tiver Pode ser que te dê Pode ser até que te dê Mas tem que estar nos planos dele Tem que ter algum propósito Só que eu acho muito difícil Ele atender esse pedido Enfim É muita coisa Só que assim pessoal O evangelho é oração E pregação Não adianta só orar Vai chegar o momento Que você tem que então Levar a verdade A pessoa vai estar com o coração aberto E aí você vai pregar Foi assim que aconteceu com Lídia Na Bíblia Tiveram que orar Para que o coração dela Fosse aberto Então foi lá Alguém e pregou Então ela entendeu Ou seja Tem que abrir o coração primeiro E ser com oração A oração tem muito sim O seu poder Então essas coisas são Fatos 18 Eu a todo aquele que ouve Vão ser despejados Vão ser despejados na pessoa Amaldiçoada Ou seja Se alguém já tirou Alguma coisinha do livro do Apocalipse Já era para essa pessoa Só que o credor Ele é fiel E ele manteve Pelo menos A essência Então veja Isso é muito importante Aquele que dá testemunho Destas coisas De certamente Venho Olha quantas vezes Ele falou Certamente Venho Sem demora Sem demora É para quem lê Ele está voltando Ele está voltando É para não esquecer Amém Vem Senhor A graça Do Senhor Seja com todos E aqui Todos quem O arminiano vai ler Todos sem exceção Não É todos que estão lendo o livro É todos os eleitos Que vão ler esse livro aqui A graça Ela é direcional Já expliquei Em vídeos passados Se a graça não fosse direcional Todos seriam salvos Porque a graça Salva Ela não possibilita Ela salva eficazmente Então gente Vamos Só recapitular aqui Nos originais Então vamos lá O verso 1 A gente já leu antes Olha aí pessoal E mostrou a mim Um rio de água De vida Já lemos Brilhante como o cristal Saindo do trono Do criador Do cordeiro Em meio da praça dela A gente já leu isso aqui As folhas Para a cura das nações E toda maldição Não haverá mais Ou não haverá maldição O trono do criador Do cordeiro Vão estar aí Os servos vão servir Eles verão Face a face O criador e o cordeiro Pessoal Tá O nome nas frontes Ou seja Alusão Em breve É um aviso Vai acontecer em breve Pessoal E vem sem demora Olha só Bem-aventurado Que guarda as palavras Da profecia João ali Viu e ouviu Essas coisas Ele quis adorar Se prostrar Se prostrar Ao anjo E ele falou Não Não faça tal Só conserva o teu Dos teus irmãos Adelfos Irmãos Adelfos E dos profetas Que guarda as palavras Do livro Adora o criador Ele falou Adora só o criador Não se alisa as palavras O tempo tá próximo O aviso O tempo tá próximo Aí o que é injusto Continua essa injustiça O imundo E se você é salvo Continue A purificar-se Tá Ele vem sem demora Olha de novo Verso 12 O galardão Olha a recompensa Ele vai dar Enfim Tudo que a gente leu No português Pessoal Tá basicamente literal Não tem mistério Enviou o anjo Para testificar Estas coisas Tauta Igreja Eclesias A raiz Da sedência de aves Estrela brilhante Da manhã O espírito Novo dizem Venha O que houve diz Vem O que tem sede Venha Quem quiser receba Água de vida De graça E aí A maldição A maldiçãozinha Aquele que acrescentar Ou retirar as palavras Também vai sofrer as consequências E é isso E é isso pessoal Encerramos Apocalipse Essa bíblia É bíblia de estudo Aliás Novo testamento Interlinear Grego Português É só o novo testamento Ela não tem o antigo testamento Junto Só o novo Só o novo Desamento É desse tamanho aqui É desse tamanho aqui Não O velho testamento É absurdo São cinco livros Desse tamanho aqui Só o do velho testamento Dessa coletânea aqui O hebraico Vem tudo em hebraico Interlinear Bom gente É Eu assim Eu resumi Eu Poderia falar mais coisas Mas muitas das coisas Que a gente já foi falado É Em vídeos passados E Eu acho que não Não teria muito mais O que falar Né Sobre isso Vamos nos aprofundar Agora em novos assuntos Novos temas Que eu preciso trazer também Tá Então é isso gente É Obrigado aí a todos Para assistirem Encerramos o apocalipse Finalmente Fique ligado no canal Romulo Ribeiro no Youtube Aqui ó Onde Irei postar Novos vídeos Novas temáticas Até quando o credor Permitir Ok Isso é muito importante E quem não viu ainda Toda a série Assista urgentemente Não se sabe O que pode acontecer Com o Youtube Não se sabe O que pode acontecer Com a internet Esses vídeos Pode ser que sejam Deletados a qualquer momento E aí isso aqui Tudo vai ser Completamente Perdido Das redes públicas É lamentável Por que você acha Palavra por palavra Tá É Assistam esses vídeos Baixem esses vídeos Vocês podem compartilhar Esses vídeos Onde vocês quiserem Lá no Youtube Tá Pessoal Eles estão Canal Romulo Ribeiro Assista lá gente E compartilha Esses vídeos É muito importante Não se sabe Por quanto tempo Eles estarão disponíveis E aí são Explicações únicas Ok pessoal Bom gente É isso Eu que agradeço A todos vocês Eu não sei Se eu volto Hoje de novo Eu tô bem cansado Pra explicar Mais coisas Eu tô aí Há três dias Pessoal Falando sem parar E não é fácil Ainda temos As doutrinas salvíficas Para abordar Muita coisa E Eu não sei Se eu volto Daqui a um pouco Com um novo vídeo Sobre as doutrinas salvíficas Talvez sim Pra gente terminar De explicar A A expiação A doutrina da expiação Com a exposição Na carta a Tito Tá bom gente Então é isso Obrigado a todos Grande abraço Fiquem na paz Até a próxima E nos vemos aí Nos próximos vídeos Se o pai assim quiser Abraço Tchau 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 Obrigado.